Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre alguns tipos de provas. O primeiro tipo de prova é a prova objetiva. E o que é uma prova objetiva? É aquela prova que é múltipla escolha e que cada questão certa equivale a um ponto. Existem também as provas de certo e errado. Isso mesmo, a bendita CESP. Esse é aquele tipo de prova que uma certa vale um ponto e uma errada anula uma certa. Geralmente esse tipo de prova é bem balanceado, com 50% certa e 50% errada. Outro tipo de prova é a prova discursiva. É aquela prova em formato de redação, que geralmente tem uma quantidade de linhas e você tem que desenvolver um tema em cima dessas linhas. Também existem provas orais. Eu, particularmente, nunca fiz essa. Mas o que dizem é que geralmente são dois ou três professores e eles te fazem perguntas e você tem que responder de forma oral. Dizem também que são poucas perguntas. Por hoje é isso, pessoal. Se vocês conhecem algum outro tipo de prova, deixe aqui nos comentários. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e nos nossos grupos do WhatsApp. Até o próximo vídeo.